Toda venda tem pelo menos cinco etapas. Vamos explorar cada uma dessas cinco. As cinco etapas de qualquer venda. Primeira etapa é você fazer poucas perguntas, algumas perguntas, para você saber se aquele lead é qualificado ou não. Porque, por exemplo, a pessoa quer comprar um apartamento. Ela está vendo um apartamento de três milhões de reais. E daí, a pergunta pode ser, hoje, qual é o preço do apartamento que vocês moram hoje? Um casal, por exemplo. A gente mora num apartamento de 150 mil reais. É bem difícil dar esse saldo. Muito longo, pode acontecer, mas é um salto muito longo. Então, talvez, esse lead não seja qualificado. Por exemplo, eu tenho uma cliente, que é a Cecília, ela vende scrubs. Scrubs é pijama cirúrgico para médicos, profissionais de saúde, de maneira geral. A pergunta de qualificação que ela faz é, qual é a sua profissão? Médicos, ela sabe que compra muito mais do que, por exemplo, enfermeiras ou fisioterapeutas. Então, quando a pessoa fala, eu sou médico, ela já sabe, opa, esse é qualificado, é pagador. Não, eu sou enfermeiro. Hum, não é tão pagador assim. Por quê? Porque o ticket dela é mais alto. Então, os enfermeiros, as enfermeiras, têm uma taxa de conversão menor para o ticket mais alto que é, porque tem mais qualidade e tal, etc. Os scrubs dela. Então, com isso, é uma pergunta de qualificação. A minha pergunta de qualificação, por exemplo, é, qual é a faixa do seu faturamento mensal? De 0 a 10 mil, de 10 a 30 mil, faturamento mensal de 30 a 50, 50 a 100, acima de 100. Então, é, até 10, 10 a 30, 30 a 50, 50 a 100, acima de 100. Então, são cinco opções que eu dou. Eu sei que, para alguns programas meus, o lead que ganha mais, a empresa, né, que fatura mais do que 50 mil mensais, a minha taxa de conversão é 8% para esse programa específico. Para quem fatura menos de 10 mil, a minha taxa é 0,4%. Quase ninguém, quase nada. Porque é um programa de ticket mais alto mesmo. Então, essa é a primeira parte da venda, que é alguma, uma, duas, três perguntas de qualificação para saber se esse lead vai para as próximas etapas. Segunda parte da venda. O lead é qualificado? É pagador? Ótimo. Agora, você vai levantar as necessidades ocultas. O que são as necessidades ocultas, Conrado? É você levantar, de fato, quais são os desejos que ele tem com relação ao seu produto ou serviço. Quais são as necessidades que ele tem? Então, por exemplo, se eu, a gente, a gente estava vendo um apartamento, eu, a Cláudia estava vendo um apartamento, um apartamento novo. Daí, a gente viu que tem que ter o escritório para nós dois, porque a gente trabalha home office. Então, tem que ter um escritório para mim e um escritório para ela. Então, no mínimo, o apartamento já tem que ter três quartos. Tem que ter internet, tem que ter... Então, tem que ser silencioso. Então, essas são as necessidades ocultas. E se a pessoa chega e fala, o que você quer comprar? Um apartamento. Temos dez apartamentos aqui. Deixa eu te mostrar o primeiro, o segundo, o terceiro. Não, calma. Eu tenho que primeiro falar sobre o imóvel que eu quero. Não é qualquer imóvel. Assim como não é qualquer comida, assim como não é qualquer carro, assim como não é qualquer roupa. Então, existe uma segunda etapa aqui, que é ouvir o que a pessoa quer. A terceira etapa da venda, aí sim é a apresentação do produto ou serviço. Você vai falar sobre o produto ou serviço. Só que essa apresentação, ela tem que levar em conta todas as necessidades ocultas da segunda etapa. Então, se a pessoa quer viajar para a praia, mas é uma praia que não tem a onda. Por quê? Que não tem a onda porque ela tem criança pequena, ela tem medo que a criança vá para o meio do mar e tenha a onda. Então, você não vai apresentar qualquer praia. Você vai apresentar as praias que não tem ondas. Se a pessoa quer um carro, mas ela quer um carro que seja, por exemplo, que seja econômico, porque o preço da gasolina tem uma fortuna e ela vai dirigir Uber, ela vai fazer do carro dela o meio de trabalho dela. Então, não é qualquer carro. É um carro que seja muito econômico, mas que ao mesmo tempo, seja relativamente vistoso para gerar confiança. Então, necessidades ocultas e aí você vai apresentar o teu produto ou serviço. Mas, Conrado, eu tenho um único produto ou serviço. Seja qual for a necessidade, eu vou apresentar o mesmo produto ou o mesmo serviço. Tudo bem. Então, você enfatiza os benefícios que tem do produto ou serviço que tem mais a ver com as necessidades ocultas dela. E é isso que vai fazer com que ela olhe e fale, caramba, esse produto é muito bom para mim. Legal, eu preciso exatamente disso. O produto ou serviço tem mais 20 benefícios, mas não são os benefícios que se conectam com as necessidades ocultas dela. Então, essa é a terceira etapa. Quarta etapa é pressor. Pressor. Agora, você vai apresentar o preço. A melhor maneira... A gente tem um treinamento que ensina exatamente... Uma parte do treinamento que ensina como que você apresenta o preço. Você ancora, faz o preço de contraste, faz o preço ancorado, depois você fala de outros benefícios, aí você faz o preço final com escassez, parcelado. Então, existe uma estrutura. Mas, eu não vou falar da estrutura aqui porque ela é meio longa. Então, você vai apresentar o preço. De preferência, você vai ancorar se eu fosse cobrar o preço normal, se você fosse comprar em outro lugar, se você pagaria 10 mil. Porém, por causa disso, 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 porque a nossa empresa é assim, porque a gente economiza muito na estrutura, então, por isso que a gente consegue repassar essa economia para o cliente, você vai pagar apenas 3 mil reais. Mas, se você comprar nas próximas 24 horas, você vai pagar 2,100 ou 1,990. Por quê? Porque daí, eu consigo fazer a venda rápida e o ciclo de vendas mais curto me permite dar uma condição melhor de pagamento. Por exemplo, então, você tem o preço contraste, o preço âncora e o preço final com escassez. Você pode colocar um bônus também aqui. Se você comprar nas próximas 24 horas, eu te dou de bônus tal coisa. O preço é esse, mas se você comprar nas 24 horas, eu te dou de bônus. É o preço com escassez. Isso é construção de preço. E a última etapa é quebrar objeções. Tem fechamento, tem outras etapas também. Estou pegando as 5 etapas principais aqui. Acho que você tem que ter mais atenção. Aqui é quebrar objeções. O que são objeções? São motivos de perda. Aí a pessoa fala, hum, acho que não serve para mim. Ou então, hum, não confio nessa empresa. Hum, não confio no vendedor. Ou então, meu amigo falou que isso não é bom. Ou então, vai demorar muito para dar resultado. Ou então, está caro, que é uma objeção clássica. Está caro, muito caro, acho que não vale a pena. Você tem que quebrar a objeção. Daí, você vai quebrando as objeções. No meio dessas etapas, já aparecem algumas objeções, tá? E algumas você já vai quebrar, porque você já sabe que elas já vão aparecer. Então, você já quebra aquela objeção. Então, você quebra as objeções e aí você vai para o fechamento. Fechamento, geralmente, vou botar uma sexta etapa aqui, né? O fechamento, geralmente, são perguntas fechadas. Fez sentido para você? Você acha que isso vai te ajudar? Você acha que isso realmente vai resolver o teu problema? Você tem urgência de resolver esse problema? Você tem os recursos necessários para arcar com essa solução? Tenho sim, vai me ajudar. Gostei, nossa, é isso que eu preciso. Tenho urgência sim. Ótimo, então, não me resta mais nada a falar bem-vindo ao nosso programa. Ou ao falar bem-vindo ao nosso hall de clientes. E aí você faz o fechamento, que é uma das maneiras de fazer fechamento. Isso, pergunta fechada. E se a pessoa fala sim, 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 sim. E aí você faz o fechamento com o bem-vindo. E já vai para a pergunta fechada. Prefere pagar no cheque, no cartão? Como é que a gente vai fazer? São técnicas de fechamento. De qualquer maneira, essas cinco etapas, você tem que ter a consciência delas. Porque é isso que vai fazer você entender melhor o cliente, fazer com que ele se sinta ouvido. que ele tem que falar das necessidades dele. E isso é que vai fazer com que você tenha uma eficiência maior em vendas. Ok? Então espero ter gerado valor na sua vida. Um grande abraço. Até a nossa próxima aula. R$ 97. R$ 97 vai ser o preço da segunda turma do workshop Scripts que Vendem. Workshop de dois dias, comigo, ao vivo e online. em que eu vou ensinar você a escrever, a criar scripts de vendas matadores para o seu time comercial. A gente faz uma turma por ano e essa turma vai ser a turma desse ano de 2022. Então, clique em algum botão aqui nessa tela e saiba mais. Vem cá. Vem pra 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 cá. Obrigado.